O nosso amor é cena de novela Fico parada com você na tela O nosso amor é como expressão É tempestade, chuva de verão Alô e frio e alago ao meu coração O nosso amor é cena de novela Fico parada com você na tela O nosso amor é como expressão É tempestade, chuva de verão Alô e frio e alago ao meu coração Essa saudade um dia ainda me mata Fico parada com você na tela Passa a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir teu corpo quente Todo em mim Joga o Brasil pra ser preciso, vai! Assim não dá Vou mudar o meu rumo Encontrar outro mundo Que eu possa viver Que eu possa viver Não vou chorar Mas juro eu não pinto Esse amor no meu peito Ainda vai virar O nosso amor é cena de novela Quem gostou, dá um gritinho! Quem é o mais gostoso?